Olá pessoal do canal, hoje mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Graças a Deus, hoje mais um vídeo. Gente, vou estar compartilhando com vocês hoje. Depois de um ano de uso do meu sofá, vou estar falando a marca. Vou estar compartilhando com vocês a metragem dela certinha pra quem tá na dúvida. Qual foi o site que eu comprei, se realmente vale a pena comprar ou não, tá? Se tem algum defeito depois que eu comprei, se ele rasgou, quebrou alguma coisa. Vou estar compartilhando com vocês a marca certinho. Pra quem às vezes que quer comprar tá na dúvida, né gente? Então, realmente, comprar sofá pelo site, tem que ser corajoso mesmo e realmente conhecer a marca, né? E eu vou estar compartilhando com vocês, facilitando pra vocês, nesse vídeo, falando realmente a marca e o modelo certinho pra vocês, tá bom? Desde já agradeço todos os inscritos, quem se inscreve no canal. Quem não conhece, quem chegou por acaso aqui pra fazer frente ao sofá, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Aqui eu costumo postar resenhas, vlog, dicas do lar, da casa, eu gosto de compartilhar também receitas, tá? Pra quem gosta também, espero que vocês gostem. Tem muitos vídeos bons aqui no canal também, tá? Então, gente, eu vou estar mostrando pra vocês tudo a metade e como ele tá agora. Ó, pessoal, ele tá fechado, tá? Esse sofá aqui, quando eu comprei, eu pesquisei, o principal dele que eu pesquisei, gente, foi a medida, tá? Porque a medida dele influencia muito na sala, dependendo da sua sala, se a sua sala for pequena, você vai ter dor de cabeça ou a porta, tá? Então, tem a medida certa dele que eu vou estar deixando aqui no painel pra vocês, tá? Deixando certinha a medida dele e, então, o que que acontece, gente? Eu tive que medir certinho o espaço aqui, porque, na verdade, eu quis o sofá desse modelo menor, só que eu quis um sofá um pouquinho maior pra poder, como a gente só em quatro aqui tem criança, pra poder acomodar mesmo, né? Então, aí eu fui e comprei, só que eu fiz a medida. Quase que ele não passa na porta ali, ó, tá vendo? Nem naquela porta minha da cozinha não entrava e a porta da sala eu consegui, mas quase que não entra, tá, pessoal? Quase. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ele fechado, ele é mais ou menos assim, ó, esse é tamanho. Mas quando você puxa, ó, ó, ele fica bem espaçoso, tá vendo? Vou estar tentando pra vocês verem, ó, 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 ele é bem espaçoso, tá vendo, gente? Bem espaçoso mesmo, aí ele é inclinável aqui, você consegue inclinar, ó, ele é bem espaçoso, é confortável. Então, assim, gente, ele é bem grandão, se eu puxar todo ele, é pra vocês verem o tamanho desse sofá, ó. Ó. Aí, gente, ó, ó o tamanho, ó o tamanho dele, deixa eu puxar pra cá pra vocês verem. Ó, pessoal, ele é enorme, enorme, eu vou estar deitando só pra vocês terem uma noção, ó, gente. Vou tirar aqui que eu não vou sujar o sofá, né, não pode sujar não, porque eu já limpei ele. Ó, ó a dimensão, pessoal, ó como ele é grandão, então ele é bem espaçoso, então aí vocês têm que se atentar à medida, viu, gente? Se atentar à medida da sala pra vocês não correr o misto, porque, assim, mesmo eu me atentando, eu errei por um pouquinho assim, porque ele quase não entrou na porta, né, então eu tive que tirar ele, eu tive que tirar ele do, da embalagem aqui fora, pra poder colocar ele, né, mas graças a Deus, graças a Deus deu tudo certo, né? Vou estar agora mostrando pra vocês o, depois, após o ano, o que, os defeitinhos que ele tem, tá? Algumas coisinhas que deu após de um ano, um ano de uso que, que aconteceu, que ele vou estar mostrando pra vocês, gente. Então, pessoal, após um ano de uso, é, a costura dele é muito boa, gente, mas teve algumas coisas, os mínimos detalhes que aconteceu de soltar, que foi essa parte aqui, ó, mas nada que eu, eu, costurando, não resolva, tá vendo? Porque qualquer coisinha, tipo um controle, acaba caindo aqui, e aí você tem que tá pegando, né, várias vezes acontece de, de cair, mas isso aqui é questão de eu mesmo tá costurando aqui, tá vendo? Aí, isso é de menos. Aqui, essa parte aqui, meu medo era isso aqui, gente, quebrar, porque, ó, pensa se esse encosto quebra depois pra tentar, é, mudar ele, né? Então, ó, aqui, essa parte aqui é bem reforçada e você consegue, ele faz quatro, quatro, é, posição, ó, um, dois, três, ó, três e quatro, ó, tá vendo? Ah, essa aqui é a máxima dele. É, nenhum dos três tá quebrado, todos estão intactos, tá? A espuma, gente, eu gostei muito da espuma, porque, assim, pra um ano de uso, eu vou falar pra vocês, gente, a gente, assim, um ano, a gente usou de verdade, gente, eu amo, nossa, é o que eu mais fico aqui, a minha família, meus filhos, a gente gosta de assistir um filme junto, mas, assim, algumas partes, dá pra ver que ele deu uma leve, é, afundadinha, sabe? Não tá 100%, mas, assim, a espuma, pelo tempo que a gente usou mesmo, de verdade, ela tá excelente, ó, porque ela tá bem alta, gente, ó, se vocês for ver, ó, tá vendo? Tá bem alta a espuma do, do sofá pra um ano, então, assim, a qualidade dessa marca aqui é excelente. O sofá, gente, essa marca aqui é da Net Carmel, tá bom? Quando vocês for pesquisar, é de seis lugares, tá bom? É Net Carmel, aí vocês pesquisam, mas você consegue achar na Americanas, quando vocês for comprar, comprem site conhecido, site que vocês venham ter, assim, confiança, igual eu comprei no Extra, tá, gente? Esse sofá eu comprei no Extra, ó, então, assim, ele não teve nenhum problema, assim, de costura, o único probleminha que é bem simples aqui, gente, olha isso aqui, ó, tá querendo rasgar, tá vendo esse furinho aqui? Eu vou ter que tá costurando, né? Mas só isso e aquela parte, de resto, o sofá, graças a Deus, assim, tá intacto pra mim, assim, supriu minha necessidade, se pudesse voltar pra comprar, compraria de novo, tá? Vou tá deixando pra vocês aqui, gente, no vídeo certinho, a metragem, tudo bonitinho pra vocês tá podendo comprar, então, assim, gente, super indico, essa marca é excelente, tá? Pra quem, às vezes, vai comprar no site e tá com receio de comprar no escuro, né, porque não sabe se realmente o material é bom, pra um ano de uso, se fosse pra mim comprar novamente, compraria e recomendo pra vocês, tá? A rodinha também, gente, no começo eu achei que era frágil, né, mas a rodinha deles é excelente, até agora não quebrou, ó, tá vendo? É bem pequenininha, né? Até agora não tive problema com nenhuma das rodinhas do sofá, só no começo pra abrir, que eu achei bastante duro, mas agora era questão de saber mesmo o jeito de puxar. Fora isso, gente, sofá excelente, então tá super aprovado. Pessoal, vantagem de ter um sofá desse, gente, é que você vai ter um conforto na sua sala, com sua família, excelente, pra quem gosta de assistir um filme, é, ficar deitado no sofá, com um sofá como que eu tinha, que era aquele sofá de canto, gente, só era pra sentar, dava pra deitar uma pessoa só, né? Como aqui a gente estamos em quatro, então aqui esse sofá, ele é excelente mesmo, a gente consegue puxar, aumentar o tamanho, dá pra deitar aqui à vontade, nós quatro à vontade, ele é de seis lugares. É, dá pra deitar, já cheguei a dormir, é um sofá muito confortável, é, realmente a qualidade é excelente do produto, paguei um preço excelente na época que eu comprei, gente, eu paguei dois mil e sessenta e nove, sendo que tinha muita variedade de preço, né, de sofá retrátil, reclinável, e aí eu fui pesquisando, pesquisando, fiquei três meses, gente, mais ou menos, pesquisando qual sofá comprar, qual marca comprar, e comprei no site, com bastante receio, fiquei assim, meio, né, será que eu tô fazendo certo ou não, né, de vir com algum defeito, mas não, veio impecável, não tenho que reclamar, graças a Deus, deu tudo certo, comprei pelo site do Wester, então você se atente ao site, gente, não compra qualquer site que vocês não confiam, que vocês não conheçam, então compra um site conhecido que vocês vão se dar bem, e vai valer a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quem gostar deixa o like, se inscreve no canal, espero ter ajudado a todos, e fica todo mundo com Deus, pessoal, tchau!